TIGARAPIM, 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 TIGARAPIM Você já teve namorada mulher? Nunca, nunca fui lésbica. Nunca fui lésbica? Nunca. Lésbica você nunca... Nunca rolou a química, meu negócio sempre foi homem. Sempre foi... Já gozei de pôr no sovaco, olha que louco, tanto que eu gosto de... Homem pra mim é que nem avestruz, se aproveita até a unha, querido. Eu sou dessas. E só de eu pensar no sovaco, a boca vira um cão. Só de eu pensar no sovaco. Eu adoro. Eu amo a Ananise. Mas é o que eu posso fazer, gente? É isso. Eu sou apaixonado pela Ananise. Eu sou dessas, o que eu posso fazer? Eu assumo meus... As suas fraquezas... Sabe a pessoa que eu quiser fumar, eu fumo. É, entendi. Bago todo o que consumo com suado, meu. É preço. Mas eu acho do caralho isso. Eu acho do caralho. É gente que fica falando de barriga cheia, eu não suporto isso. Então eu sou dessas. Eu aproveito que dá, entendi. Atropela. Amor, se o bofe broxou, você igual tá chupando um sovaco. Eu sou dessas. Nada se perde. O irmão tá até apavorado. O irmão tá até apavorado. O irmão tá querendo. Ele colheu. Ele colheu. Ele fez assim, amor. Ele tá escondendo o piruzinho duro. Tá com medo, amor. Vai dar uma ponta de injeta, não sei o que. Isso não é assédio. É promessa de vida do seu coração. Olha aí, ó. A Nani garante o seu futuro, né, mano? Não precisa da ativa, não. A Nani garante. Gente, o pessoal fala do Bolsonaro. O que é o Bolsa Família perto de Nani Pico? Eu sempre dei isso. Amor, há 30 anos que eu dou Bolsa Família. Há 30 anos que eu dou auxílio emergencial pros boys. Pelo amor de Deus. Auxílio emergencial. Você já pagou carnê de moto? Amor, de carro. O que é isso? Você tá louco. Presta atenção. O quê? Meu amor. Carlinho. Auxílio emergencial. Nani Pico. É isso. E agora?